Todo e qualquer planejamento tem que ser flexível e o nosso teve alguns problemas de cancelamento com o adversário, Campinense. Mas conseguimos trazer exatamente esta atmosfera para o jogo de hoje. Fico satisfeito pelo ganho de ritmo de jogo, a conduta do adversário, que dificultou bastante. O segundo gol deles é prova disso. É algo que a gente tem que se prevenir para o dia 5, pontua o comandante, sobre a decisão diante dos cearenses. Fala, família Coral! Como estamos neste dia de hoje? Em primeiro lugar, quero desejar um feliz ano novo para nossa família Santa Cruz Mills. Espero que este ano esteja repleto de sucesso para todos nós e nosso Santinha. Hoje vamos repercutir o que o nosso míster falou sobre o último jogo do Coral. Mas antes de continuarmos, deixe aquele like bolado. Se inscreva no canal e bora para o vídeo! Pessoal, o nosso Santa Cruz, o mais querido, fecha a série de amistosos na pré-temporada de forma invicta. Ora, foram três vitórias, três empates. E quem analisar os números pode considerar este saldo positivo. Longe de apresentar um bom futebol, o Mr. Ranieri Ribeiro valorizou o desempenho coral no empate em 2x2 com o Maguari. A partida amistosa ficou marcada por ser o último teste antes de decisão frente ao Calcai AC. Apesar de enaltecer o amistoso, Ranieri entende a decepção do torcedor, que fez uma festa bonita no Arruda. Nas palavras dele, abre aspas. A gente entende a torcida sair chateada, isso aconteceu com o grupo também. Mas eu como treinador tenho que enaltecer o que foi desenvolvido. Um jogo sólido, firme. Tivemos uma boa condição de posse de bola, tivemos a chance de virar o placar no primeiro tempo. Falando em torcida, o técnico do Santinha exaltou seu primeiro contato com as arquibancadas do José do Rego Maciel. O torcedor, entretanto, não poderá comparecer ao jogo diante do Calcaia, já que o clube cumpre punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, com duas partidas de portões fechados após invasão a campo diante do Floresta, também pelo Pré-Nordestão. A gente conseguiu trazer o torcedor e o jogo contra o Calcaia não vai ter mais a pressão da estreia em casa. Porque foi tipo uma estreia. Isso ajuda no nervosismo, e também em outros aspectos. Isso ficou nesse jogo, versus Maguari, e até isso a gente conseguiu retratar de alguma forma antes da decisão, destacou Ranieri. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Te espero na próxima e fui!